E aí, Graeme! Você está aí? Com certeza ele está em algum lugar. Cala a boca! Você vai deixar ele com o fosco? Vocês de novo? Qual o caso agora? Ele é brilhante! Estamos esperando no túnel da ferrovia. Perto de um porão na parede. Venha nos encontrar. Os caras já chamaram de novo, mano. É possível. Eles não vão me deixar em paz, tá ligado? Projeto secreto. Onde é que é isso aqui? É não, é não, 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 não. É isso que eu fico revoltado, meus amigos. Eles podiam ter me chamado quando eu estava bem aqui, ó. Estava bem aqui, mano. Aí eu fui para cima e os caras me chamam. Corpo de Volcã. O que é isso aqui? Ah, o corpo do Volcão. Ué. O corpo do Volcão está aqui, mano. Que doidera é essa? Deixa eu pegar o corpo dele. Volcão é o chefe deles, né? Bem, a gente vai... Eu vou fazer ainda a missão deles, tá? Antes de continuar a principal. Tolga e Fatinho. Tem dois caras que me perturbam aqui. Sempre por motivos fullerais. Deixa eu encontrar o Volcã chefe deles aqui. Que eu não tinha percebido que ele estava no mapa. Por que eu estou balançando? Por que eu estou balançando? Ih, peguei uma máscara. Aquele provavelmente é o Volcã. Um bilionário morto por um par de botas. O cara ficou de chinelo. Boa. Beleza. É... Tem que pegar meu carro porque eu vou lá nos infelizes. Tolga e Fatinho. Que eles estão lá na... Eles estão assim no final do fim do mundo, né? Como se... É muito bom. Muita alegria de... Não ter fast travel aqui. Vamos de carro, né? É a nossa única opção. Vou resetar meu carro. Tomar um HPzão. Segura aí. Reset de carro, cara. É aqui. O carrinho está aqui. Vamos lá. Os irmã... Os irmões. Os irmões. É só dois quilômetros de distância da tr maps. Se eu seguir o treino do trem... Vai dar exatamente lá. Tá. Então é só ir reto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Deu um tempo para os rapazes Que tempo é esse? Fui louco com isso aqui O que a gente pode fazer enquanto a gente está dando tempo? Se tivesse pelo menos uma colônia de volatil por aqui Para poder eu ir matar Mas não tem, né? Nem lugar inexplorado, local de queda do avião Não sei o que, só as coisas inúteis Inúteis E esse baúzinho aqui? Local para saques É que eu estava aqui, né? Essa arma aqui é muito forte Sobe aí, filho E aí? E aí? E aí Peguei a foray Pega uns itens, o que é que tem aqui de saque que eu não entendi? Ah! Tem coisa aqui, hein? Ó, você bota uma porta aqui, é difícil de arrombar? Você não bota um baú que é difícil de arrombar dentro de uma porta, não, mano. Tem sentido. É hardcore, né? Aí você abre a parada e tem o quê? Lenço umedecido, né? Não, tem uma espada, mano. Eu queria tanto consertar a minha espada. Eu tô achando, velho, que eu fui meio vacilão aqui. Eu coloquei os melhores modificadores nessa espada. Eu acho que essa espada não se conserta. Não, mentira, conserta, porque eu já consertei ela. Ela conserta sim. Espada curta mortal. Eu vou dar uma melhorada nessa espada aqui, ó. Incrementar. Ah, não, não incremente antes de você criar. Eu criei a espada com isso daqui. Vou botar esse mod aqui, vai. Mod angelical, ele dá dano aqui só. Ele ficou 900 de dano, 900 de dano. E vou incrementar. Eu ganhei um berserker aqui, que dá mais dano. Só 46, muito pouco. Bárbaro. 138, isso é bom. 230 arruaceiros. Maria. É isso aí. E agora eu tenho uma espada extremamente forte aqui, de 1.100 de dano. Nossa. Valeu a pena esse saquinho? Não bota pra arrombar um bicho difícil assim não, mano. Na moral. Cosméticos Premium. Acabou. Parafuso. Tem um HPzinho aqui. Nice. Acabou. Tem coisa aqui ainda. Álcool e pregos. Acabou. Foi saqueado o local. Essa espada aqui tá forte, hein. Beleza. Os cara não ligaram ainda. Vamos fazer o seguinte, gente. Saqueou aqui. Nice. Vou dar umas voltas aí. Não dá certo. Vou dar umas voltas. Quando eles ligarem a gente... Eu vou fazer o corte e a gente se encontra quando eles ligarem. Vamos lá. Vou dar um dado de carro. Vou pra cá, ó. Fiz só andar de carro. Sabe o que quarentena significa? Não use palavras tão grandes, Fatim. Olha embaixo da muralha, Craig. E volte aqui rápido. Se quiser ver algo incrível. Beleza, né? Finalmente os caras falaram comigo. Onde é que eles estão? Não sei. Traga as peças necessárias. Cadê esses caras, mano? Não vai dizer que... Os caras sumiram, man. Traga as peças necessárias. Pra onde, bro? Eu tenho que ter 12 galões de combustível. Tá, porra. 12? Foi só andar de carro que apareceu os caras, né? Deixa eu pensar. Tem galão aqui. Aqui tem. Vamos lá pegar aqueles ali, ó. Aqui também deve ter, né? Nossa, aqui é o melhor canto. Quatro galões. Nossa. Sete... Oito já. Vamos ver nos carros. Um zumbizinho chato esse, hein? Tem até... Tem até o... O... QR Code aqui, ó. Que loucura. Esse carro não tem gasolina, não. Deve ser elétrico, né? Dez. Mais um. Só mais um. Show. Peguei mais um aqui pra botar no meu carro, né? Tá. Vamos lá. Ó, bem pertinho. Nossa. Ainda bem que dessa vez eu não fui embora, hein? Vixi. Ah, será que eles vão abrir esse túnel? Que foda. Pra onde é que dá esse túnel, será? Olha só. Insano, viu? E aí? Encontrou? Esplêndido. É, é um prazer ajudar. Como de costume. E agora? Agora você nos deixa trabalhar. Em paz, ok? Pode sair. Mas não deixe objetos brilhantes te distraírem demais. Talvez a gente precise de você de novo. Beleza. Agora, eu acho que eles não vão dar a missão. Vamos... Ai, ai, ai. Vamos voltar pro Jazzy, o bendito Jazzy. Pra gente continuar a nossa missão principal, meus amigos. Finalmente. Se... Eles não me ligarem de novo do nada, né? E... E é isso. Ai, seja isso. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui onde é que eu vou dar uma dobrada. Bem aqui, ó. Bem aqui não. É bem, bem aqui. É aqui mesmo. É só... Segue o trilho. Naira trade. É o Patinho. E o Doug. Nós estamos oficialmente te convidando. Pra ver nosso projeto secreto em primeira mão. Mas só se você chegar aqui rápido. Entragar linha de combustível nesse avião. É imperativo. Fique com a excelela o projeto não vai acontecer, mas porra, não vamos esperar pra sempre. Claro... É claro que... Eles iam ligar, né? Não é fácil isso daqui, entendeu? Tem que pegar combustível ainda Tem que dobrar depois da ponte Avião Mano, eu tenho que ir de ré, mano Desgraça Vou dar só ir reto aqui O avião, vamo lá Hehehe Putaria Apoio 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 Cheguei Cheguei Cheguei, pegar aqui a nossa bendita linha de combustível do avião E vamos lá Segui essa pista aqui Pra dobrar pra cá E depois descer ast Apoio 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 Vamos lá. Ai, nossa. Tô com um guan na cara, tá ligado? Vamos lá, ele. Oh my God. Ops. Não era isso que eu queria fazer. Era isso. E aí, tá pegando fogo aí? Era disso que precisava, não é? Obrigado. Agora prepare sua mente frágil e pequena, Grain. Você está prestes a descobrir nosso plano. E seu cérebro irá surtar. Tá bom, tá bom. Prossiga. Prepare-se para te surpreender. Fizemos um vagão foguete. Um foguete locomotor. Um trem turbo. Um veículo sobre trilhos a jato. Temos três assentos. Vamos atravessar a barricada do túnel. Até o outro lado. E você vai com a gente. Vocês vão usar um trem como um ariete. Com vocês dentro. É sério? Nosso plano é a prova de falhas. Vamos, Fatim. Eu disse que o intelecto limitado dele seria incapaz de absorver essa ideia. É claro que poderia dar errado, né? Então observe nossos trabalhos, senhor primata. E se arrependa, pois você não terá outra chance. É isso mesmo. Não terá. Eu sei que não vou ter, porque não tem como vocês sobreviverem. Você é um homem de pouca fé. E de mente pequena. Tommy, fique com essa ferramenta de hacking. Não precisamos mais dela. Talvez você encontre alguns dos baús que atiramos do avião antes da queda. Com o rastreador e isso aqui, até mesmo você pode abri-los. Lá dentro, você vai encontrar uma verdadeira demonstração da nossa engenhosidade. Se conseguir entender, é claro. O que é de se duvidar? Adeus, Crane. Adeus. Nunca mais eu quero ver. Se comece a chover, vá pra dentro de algum lugar. É, agora deixa esses malucos se matar aí, porque esses caras são muito convencidos. Vamos ver. 3, 2, 1. Liga. O que é que rolou aqui? Chama todos os zumbis do mundo pra cá, né? Olha os caras. Merda. Fatim. Touga. Vamos lá, vocês estão vivos? Ei. Não, né? Claro que não. Meu Deus. Descansei em paz, rapazes. Meu Deus, os caras se mataram mesmo, velho. Que alegria desses caras, mano. Na moral, esses caras perturbaram muito, viu? Os caras se mataram simplesmente, mano. Os caras simplesmente se mataram. Tipo, não. Vamos só se matar aqui de boa. Tranquilo mesmo. Olha o negócio de hack. Agora eu vou conseguir abrir aqueles baús, velho. Os baús que eu encontrei por aí. Que secretos. Esse daqui, ó. Ferramenta de hack. E tem um projetinho. Que quisesse os zumbis granados. O que que é isso? Tem outro aqui? Tem outro aqui, ó. O que que é isso aqui? É o rastreador. E é isso. Vamos embora. Agora sim, meus amigos. Acho que a gente terminou essa linha de missões aí do Toga e do Fatim. E vamos subir lá pro Jazzy. Porque agora a gente vai continuar nossas missões da campanha principal do The Following. Vamos nessa. Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não dá. Vamos lá. Vamos atravessar esse túnel. Vamos lá. Vamos lá. Quase chegando aos 500 subis, mano, atropelados. É muito, hein? Quase deu ruim. Não acredito que eu cheguei pra falar com esse cara, mano. Vamos ver o que ele tem pra falar. Vamos lá. 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 Vamos lá.